Este é o People First, um podcast sobre a gestão do ativo mais importante de qualquer empresa, as suas pessoas. Hoje vamos falar sobre a felicidade como um fator potencedor do negócio. Há cada vez mais necessidade de algumas organizações terem um CHO, um Chief Happiness Officer. Eu por acaso adoro o termo, aliás, deviam contratar um humorista para isso. Não sei, estou a ver assim, alguém que usa óculos às cores, não vou dar pistas, vejam vocês. Onde é que ia abrir? Ah, CHO, alguém cuja função e trabalho passa por garantir a felicidade dos colaboradores da empresa. Neste episódio vamos perceber se esta é uma das formas de garantir então essa mesma felicidade das pessoas no seu local de trabalho e se as pessoas que são mais felizes ou não, as pessoas que são mais felizes ou não, são de facto as mais produtivas. Essa é que é a questão. Eu, por exemplo, sou muito mais produtivo quando estou feliz. É uma coisa que me acontece montes de vezes. Para nos falar sobre a felicidade no trabalho temos connosco o Jorge Coutinho. Jorge, especialista em hábitos, alta performance, felicidade, formador e orador em múltiplas conferências. O Jorge conta já com mais de 15 anos de experiência nacional e internacional. Tem desenvolvido um grande trabalho na promoção da felicidade no contexto laboral. Jorge, bem-vindo. Muito obrigado, Nilton. No meio dessa tua agenda atribulada. E a primeira pergunta é isto, é tipo a alta definição, que é tu estás feliz ou não? Se começares a chorar, temos que parar isto tudo e cancelar já, não é? Olha, mais do que estar feliz, eu hoje considero-me um homem verdadeiramente feliz, independentemente de tudo aquilo que eu já vivi. E levou-me há alguns anos a acreditar e a ver que a felicidade não tem a ver com momentos de adversidade, com momentos de tristeza, de dor ou até de sofrimento. Tem a ver com a nossa escolha, o que é que nós vamos fazer perante isso. Portanto, sim, a letra das grandes e a bolo, sou um homem feliz. E isso, tu percebeste isso, portanto, qual é o papel de cada pessoa na construção dessa felicidade no contexto de trabalho? Há uma correlação entre o indivíduo e a sociedade, entre o indivíduo e o ambiente que o rodeia, sem dúvida nenhuma, que existe uma influência externa. Mas o nosso papel é preponderante em eu assumir a responsabilidade por criar as condições para eu ser feliz dentro daquilo que eu acredito que é a minha felicidade. Portanto, acima de tudo, tu és responsável por criares a tua felicidade. E se calhar o evitar procurar o atrito. Porque há muito isso, principalmente no organizacional, não é? Nós temos muitas vezes essa tendência, enquanto seres humanos, eu às vezes brinco a dizer Ah, mas o meu colega é esquisito. Pá, todos nós temos um colega esquisito. Há malta que diz, eu não tenho. Então, se calhar és tu. Tens sempre que olhar e se calhar és tu, esquisito. Mas há também essa necessidade, que é procurares ver as coisas, o melhor lado, não é? Sim, porque isso tem a ver muito com foco, não é? Nós temos, de alguma forma, uma autoalimentação, que é aqui uma parte do nosso ser, que é chamada mente reptiliana e que está desenhada para procurar aquilo que está errado. Para procurar aquilo que pode acontecer de errado. Porquê? Porque é a forma dela nos proteger, de nos garantir a nossa sobrevivência. E ela vai encontrar sempre. Cabe-te a ti, mais uma vez, desenvolveres técnicas, desenvolveres a tua mentalidade e uma atitude em busca do positivo e, em consequência, a tua felicidade. Não é? Eu acabaste de escrever a profissão do humorista, que é exatamente procurar o que está errado e cascar naquilo. Principalmente. Mas dar-lhe uma pincelada de positividade. Sim, sim. O lado do amor. E no caso das organizações, porque isto cabe depois também às organizações, que são os principais interessados em ter as suas equipas motivadas e felizes, qual é o papel da organização para aumentar a felicidade dos colaboradores? Atenção, não respondas a aumentar o ordenado, porque isso fica caro, professor. Se puderes fugir desse lado, como ter felicidade sem ter... Combinado. Porque a malta gasta dinheiro. Combinado. É o ideal. Olha, tem muito a ver com a organização. Entender que cada um de nós procura três aspectos essenciais. Ser aceito, ser reconhecido e pertencer a algo. Existem empresas que olham para isso ao ponto de te criarem ou darem-te a ti a liberdade para tu teres, por exemplo, o teu espaço como tu queres. Levares plantas, teres quadros, levares o teu gato, o teu cão. Por exemplo, Google faz isso. Dá-te a liberdade para tu teres o teu espaço como se fosse a tua casa, para tu te sentires bem. E o Twitter? Há um vídeo na internet de uma rapariga. O meu dia no Twitter. Entrou de manhã, teve duas reuniões, depois fui ao ginásio, depois fui a almoçar, depois fui a não sei o quê. E foi uma das coisas que o Elon Musk pegou, foi tipo, mas espera aí, ninguém trabalha aqui. Já agora. Pronto, mas o Elon Musk tem ali e tem uma visão própria. Reconhecer-te, que tem a ver que não só dar-te valor quando tu fazes algo excepcional, mas também saber-te reconhecer quando tu fazes aquilo que és pago. Porque, sem dúvida nenhuma, que o reconhecimento e todos nós gostamos de ser reconhecidos. E depois o sentimento de pertença. Ou seja, criar-te as condições para que tu, ao desempenhares a tua função, seja ela qual for, tu sabes que existe um fio condutor entre aquilo que tu fazes e a missão e o propósito da própria organização. Para que tu, ao sentiste realizar aquela ação, aquela tarefa, tu sintas que estás a contribuir para algo maior. O tal sentimento de pertença. E a competitividade? Porque, na verdade, nas organizações há competitividade. Isso também não pode, de alguma maneira, prejudicar a felicidade quando tu sentes que estás em competição com um colega? Se tu olhares para a competitividade, como, por exemplo, eu vou competir contigo, e vamos supor que eu sou humorista, que não sou, portanto, fica tranquilo. Mas, eu vou competir contigo para ser melhor que tu. Isto é uma forma de tu olhares para a competitividade. Agora, eu vou competir contigo, e eu vou fazer com que tu sejas melhor, mas eu vou ter que ser melhor. Então, vamos os dois ao competir, vamos os dois nos tornar melhor. E tu, dessa forma, não olhas para a competição, mas olhas para a competição de cooperar. Ou seja, eu estou a cooperar para que tu sejas melhor, e, ao mesmo tempo, eu, ao querer ser melhor, que estou também eu próprio a desenvolver a minha habilidade. Então, crescemos os dois. E isto é uma competitividade positiva. Versus, eu tenho que ser melhor que tu, portanto, tu vais ter que ser pior. Um pouco aquela, acho que foi na última bola d'ouro, a conversa entre o Ronaldo e o Messi, em que o Ronaldo dizia exatamente isso. Quer dizer, se não tivéssemos existido os dois nesta época, se calhar não tínhamos puxado um pelo outro. Exatamente. E conseguimos os dois melhorar. E eleva sempre aquilo que é o teu nível e a tua entrega. As tuas habilidades. Tivéssemos alguém ao teu lado. Que formas podem ser mais amigas da felicidade no trabalho? Por exemplo, trabalhares numa Victoria's Secret, estás sempre, não é? Vês-me as modelos e tal. Estás sempre motivado. Pronto, estás sempre motivado. Mas não é, nem sempre é possível. Há fórmulas para isso? Olha, eu acho que a fórmula mais fácil, mais eficaz é tu. Enquanto organização, teres claro o que é que são os teus valores, o que é que é a tua missão, o que é que é o teu propósito. Isto é a base. Mas não é só teres isto numa folha para que os outros vejam. É a organização saber claramente, ter a clareza desses três pontos e vivê-las. E depois, de alguma forma, ter uma proximidade. É lógico que quando falamos em organizações gigantescas, isto tem que se refletir nos vários níveis, mas ter uma proximidade com quem está desse lado e entender o que é que essa pessoa precisa. Qual é a visão dela? Pedir feedback mais uma vez, porque a organização sem a direção e sem fazer este approach no sentido de entender também não só o que é que as pessoas querem, mas o que é que podemos melhorar, vai limitar aquilo que vai ser a felicidade em toda a organização. Então, escutar e entender de que forma é que podemos criar uma organização mais feliz com o aporte das pessoas que estão nela, de cada um que lá está. E confirma-se, há efetivamente estudos, há uma confirmação que colaboradores felizes e realizados são realmente colaboradores que desenvolvem mais nas dinâmicas da empresa, consequentemente, obviamente, são mais produtivos. Isso está aprovado, 100%. Sem dúvida nenhuma. Eu não tenho aqui estudos de memória, mas basta nós fazermos uma autoanálise. Quando acordo um dia bem, quando acordo um dia que estou bem, que me sinto bem, eu até posso ter uma chatice no trânsito, até posso ter alguma conversa menos simpática que eu consigo dar a volta. Se, pelo contrário, é um dia em que eu acordo com os pés de fora e que basta algo muito pequeno para eu fazer algo gigantesco. Então, se nós reportarmos isto para as organizações, se alguém se sente bem, se alguém está feliz, mais uma vez, a sua capacidade, o seu empenho, o seu esforço para com a organização vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Isto é lógico, não é? É quase um ato contínuo, não é? Estás mais feliz, estiveres mais satisfeito, mais preenchido. Mas essa felicidade dos colaboradores acaba por ser também uma responsabilidade sua. Punhas que é isto 50-50? Ou porque as pessoas têm muita tendência de sacudir a água do capote. Pois, a empresa, nós culpamos muitas vezes a empresa. Eu já trabalhei no contexto empresarial e achamos sempre que a empresa é que deve tratar de nós. Exatamente. Punhas em 50-50, não? Epá, eu punho em 50-50, mas dentro dos 50-50 eu punho a 0-100. Porque se tu não deses os teus 50, a organização pode dar os 50, mas se tu não dases os teus, não vai funcionar. Então existe, mais uma vez, e vou ser redundante aqui, existe sem dúvida nenhuma a tua responsabilidade. Tu fazeres a tua parte. E se a empresa também não está a fazer a parte, tu teres uma aproximação positiva. Não de julgamento, mas chegades. É muito mais fácil tu dizer, epá, a empresa não está a fazer isto, do que te ires à tua filosofia, à tua hierarquia. E, olha, na minha visão, na minha perceção, aquilo que eu vejo é isto e acho que poderíamos desenvolver desta forma. Portanto, tu teres a responsabilidade de também potenciares e seres um agente de criação de felicidade dentro da organização. Não é só ficais à espera que o façam a papa, não é? Sim. E a própria empresa também dá-te abertura para isso. Para que tu o faças. Exatamente. Faça o acompanhamento. Há uma história, isso vem do Japão, já ali há muitos anos, que era o CEO da empresa, descer à fábrica, descer lá abaixo, ir ter com o indivíduo, estar a fazer o parafusinho e falar com ele, a perguntar como é que ele acha que aquilo pode melhorar. Exatamente. Mas está, para ele se sentir também parte da organização. Exatamente. E não sentir que venho para aqui e sentir precisamente o varredor, não é? Porque há essa história do varredor da... Exatamente, que está na... Isto foi com o Kennedy, quando ele vai ao Space Center e está um varredor lá no chão, não é? E ele diz, meu bom homem, o que é que estás aqui a fazer? Ele diz, olha, eu estou a ajudar um homem a ir à lua, porque ele via que algo tão simples, enquanto varrer o chão, era parte de levar a missão Apolo à lua. Sentir-se integrado nessa... Exatamente, isso mesmo. E este papel que eu falava há pouco e que brincava deste CHO, este Chief Happiness Officer, um diretor responsável pela felicidade dos colaboradores, achas que é um papel mesmo necessário? É uma função que deve ser intrínseca também aos vários líderes? Ou seja, líderes mais abertos, mais open mind, se quiseres? Mais uma vez, o líder tem essa obrigação e temos que nos lembrar que todos nós somos líderes, independentemente da nossa hierarquia, de estarmos numa equipa e eu não tenho ninguém, mas eu sou líder, não é? Deve ser de ti próprio, não é? Exatamente. Em última instância, de ti. Portanto, tem que haver e deve haver essa cultura de felicidade transversal a toda a hierarquia. Agora, havendo alguém responsável por ter as boas práticas, por entender o que é que deve ser feito, estar mais atento, até porque o líder de uma determinada área, a função dele é criar valor numa determinada direção. E ali vais tirar alguém, que é o Chief Happiness Officer, que está apenas e só focado na felicidade. E cada um deve ter também consciente essa responsabilidade, de forma que eu posso contribuir. E o que é que provoca, está de alguma maneira estudado, o que é que provoca esse, fugindo ao clássico ordenado mais alto, que eu brincava há pouco, o chamado salário emocional, que variáveis é que podem estar ligadas a isso? Ou se há alguma coisa provada nesse sentido? É a pessoa sentir-se integrada? É a pessoa sentir-se parte da organização como o varredor? Há alguma diretriz clássica? Olha, eu diria que é, não só, nós quando estamos numa organização, hoje em dia cada vez menos, mas tu eras visto como, por vezes, apenas um número que faz aquela função e tu entras e sais e muito pouca gente sabe quem é que tu és, o que é que fazes, como é que é a tua família, que carro é que tens, o que é que gostas, gostas de ténis, gostas de surf, gostas... Então, cada vez mais, há aproximação entre o líder e a pessoa que tem, saber quem está ali, saber quais são as dificuldades, saber que tem uma filha pequena e aquele que chega com umas olheiras, porque, e naquele dia ter, se calhar, uma consciência de dizer, olha, olha, sai mais cedo de vir do quê? Foi uma noite, é pá, foi, a minha vida está com tosse, não sei o quê, é pá, António, vai-te lá embora hoje, sai uma hora mais cedo ou sai de duas horas. Portanto, é esta proximidade. Proximidade é poder, não é? Se eu estiver próximo de alguém, criar um relacionamento empático de proximidade com essa pessoa, isso vai se traduzir em realização, em felicidade e em resultados. O Mourinho, na época dourada dele, ele era excelente nisso, porque ele conhecia exatamente cada jogador, o que é que ele tinha, quem era a mulher, se estava doente, se o pai estava com alguma, ele sabia exatamente, e ele lidava com cada um deles de forma diferente, por isso é que ele conseguiu, na época dourada dele, levar cada equipa ao seu máximo ponto. Porquê? Porque ele conhecia exatamente cada um dos jogadores, não só em campo, mas fora disso. É engraçado, sabes que eu faço muitos espetáculos em mercado empresarial e uma das coisas que nós defendemos e que pedimos é sempre esse tipo de informação, sobre as pessoas, sobre o seu dia-a-dia, porque muitas vezes a empresa, passamos mais tempo na empresa do que às vezes com a família. Sim, sim, sim. E uma das coisas que nós sentimos o feedback é precisamente as pessoas dizerem assim, espera aí, mas como é que eles sabem que eu fui pai? Ou como é que eles sabem que eu faço BTT? As pessoas ficam sempre muito admiradas, como é que a organização diz, e muito felizes por a organização saber disso. Ah, certo. Porque isso mostra que a organização se preocupa, se interessa. Sim, lá está, não são um número. E tu sentes isso, eu, por exemplo, eu vejo nas empresas, os colaboradores que vestem a camisola, lá está, há pouco falavas dos valores, são sempre os mais felizes dentro da organização. Sim. Há dias tivemos um espetáculo com uma empresa em que o senhor andava polo de t-shirt, de boné, tudo e mais alguma coisa da própria empresa. Há realmente essa relação direta da felicidade, o vestir a camisola, o identificar-se com os valores? Porque isso tem a ver com o teu compromisso, não é? Com o teu nível de compromisso, de dedicação, de entrega. É muito mais fácil tu entregaste quando tu estás emocionalmente bem, quando o teu nível de felicidade está elevado, do que estás a fazer apenas e algo que tem que ser feito. Estás a fazer, tu até podes ter um vencimento extraordinário, mas estás apenas a fazer só por fazer e não te sentes feliz, não te sentes realizado, aquilo não está ligado também com os teus valores. Depois tu tens, tem que haver aqui uma correlação entre a missão e a tua missão, entre valores e os teus valores. Ou seja, tu tens que também viver algo que também te faz sentido para ti enquanto pessoa, não é só enquanto funcionário ou enquanto equipa. Os teus valores têm que estar alinhados. E quando tu consegues isso, aí sim, aí tu sentes mais do que a felicidade, sentes a realização de fazer parte de algo e de contribuir. E isso vai te levar, mais uma vez, compromisso, esforço e tudo mais. Sim, essa identificação. Há dias falava com um amigo que foi desafiado a trabalhar noutra empresa e a ganhar muito mais. Ele dizia, não vou, e eu não vou. E ele, não, trabalhe nesta empresa. Estava felicíssimo. Estava com os valores. Ele vestia aquela camisola e dizia, poxa, eu prefiro, dez vezes, trabalhar por Mendes aqui do que trabalhar noutra empresa e mais. Passa a ser quase família, não é? Não, isto é a minha família. E eu não troco a minha família. Sim, essa identificação, não é? E também porque os outros usavam Android. Também tinha muito a ver com isso. Entendo, entendo. Estou a brincar. Mas a questão aqui é, no setor empresarial, acho que já todos passámos por isso, porque a felicidade, na verdade, não é um estado permanente. Ninguém está 100% feliz todos os dias. E depois há outro lado, que é o que é feliz para ti, não é feliz para o colega do lado, não é? Exatamente. O colega do lado pode, olha, hoje não havia arroz doce na cantina e pronto, já me estragaram o dia, já estou toda chateado. Eu era mais moço, mas pronto. Tu era mais moço. Pois a empresa controla isso. Porque, na verdade, são pessoas diferentes. Tu tens que olhar para um espectro muito alargado, não é? Daí é que entra o CHO, ou seja, identificar cada um. Identificar necessidades, identificar melhores práticas, porque muitas vezes são coisas simples. Às vezes basta só, por exemplo, teres uma sala em que as pessoas podem ir e tenham livros, podem jogar um jogo, podem... Às vezes são coisas tão simples que às vezes as empresas entendem que para criar felicidade, que é um custo, não é? Que vamos ter que investir aqui, fazer aqui... Não, às vezes são coisas tão simples. Às vezes é proporcionar algo que tu só vais saber o quê, chegando mais uma vez próximo e fazendo um levantamento, falares com quem está lá e ver o que é que gostarias de ter para te sentires mais realizado. O que é que achas que falta? Mas isso na nossa cultura não pode ser identificado como falta ou pouco volume de trabalho? Um bocado nós... Eu lembro que quando apareceram essas coisas da Google, a malta olhava e dizia, mas o quê? Corte ténis e ping-pong e não sei o quê. Também esta malta não trabalha? Não pode ser... Porque nós cá ainda temos... Eu acho que com o Covid mudou muito, mas nós cá ainda temos muito aquela consciência, não, não, tu tens que entrar àquela hora e sais àquela hora e tens que... Não, não, e tens que entregar. Em outras organizações, em outros... Em alguns setores, é visto cada vez mais que tu és movido não por horário, mas por entrega. Sim, sim. Não é? Olha, eu dou tal para tu fazeres esta semana. Fizeste numa hora. É pá, ótimo, olha, vai para a praia, vai fazer surf, vai... Não é? Se está feito, tu não tens que estar 8 horas, 7 horas, 5 horas por dia para fazer algo. Tem a ver com a tua produtividade, tem a ver com a tua forma, não é? E esta conotação clássica, Lusa, com a felicidade, não, não... Muitas vezes não é confundida, não sentes isso, que é um bocadinho o médico. Ah, bom, aquele médico muito sorridente, muito brincalhão e não sei o quê, se calhar não é bom médico. Parece que tens que parecer sério para ser. Sim, porque isso às vezes dá, e eu lembro, eu tive e tenho ainda, que ele ainda está cá hoje, o meu pai, e ele era um homem muito sério, não é? E às vezes, e eu estive com ele 13 anos na indústria e ele dizia, não, não, isto aqui não é para brincar, isto é para trabalhar, não é? Portanto, há muito essa, mas mais uma vez, a consciência muda e a nossa própria cultura muda, mas cada vez mais, não tem a ver, até porque tu podes estar feliz, e hoje em dia há muitas pessoas que estão, que mostram e depois, então, mas como é que ela está com o Bernalto se ela sorria tanto? Pois, porque estava a desempenhar algo, não é? Então, não tem a ver com aquilo que tu mostras, tem a ver é com aquilo que tu fazes, portanto, podes ser extremamente produtivo a sorrir, como completamente austero, tem a ver apenas isso só com a tua entrega, nada mais. Mas o sorriso, esse estado de sorriso acaba por ser, quer dizer, ninguém fica indiferente a uma gargalhada, não é? Claro que sim, até porque há escudos que dizem que o próprio sorriso forçado, não é? Se nós sorrirmos, isto vai, fisiologicamente, vai enviar informação de bem-estar para o nosso cérebro, que acaba por ter uma influência ao nível das nossas endorfinas e orévarinas, que nos vão induzir a um estado de felicidade. Aliás, aquela posição de super-homem foi estudada, creio que, por Harvard, que se tu te puseres na posição de super-herói durante três minutos, isto tem um impacto a nível de baixa do teu cortisol, motivação para a ação e, mais uma vez, criação do teu auto-bem-estar, apenas e só por pôr-se ali em tipo super-herói. Ou o Ronaldo, antes de marcar um livro. Exatamente. O Ronaldo, na verdade, na verdade, está a fazer isso. Olha, que conselho é que tu, porque hoje em dia vivemos isso, falaste da pandemia, deste burn-out, desta sociedade Instagram, nós vivemos em que, ah, estão sempre muito felizes, não é? A vida feliz. E há casos de pessoas que depois, na verdade, vem-se a provar que estão extremamente infelizes e vais ao Instagram e parece tudo família feliz. que conselho darias a uma pessoa que é infeliz no seu trabalho, obviamente sem ser despedir-se e ir para o Tibete, porque isso cria alguns problemas às vezes às organizações, mas qual é que é o primeiro golo, objetivo? Olha, queres, foca-te nisto. Autoconhecimento. Muitas vezes nós não nos conhecemos o suficiente e não temos a clareza do que é que me falta, não é? E tu podes estar, mais uma vez, a criar uma responsabilidade em algo e a atribuir a culpa a algo externo quando a responsabilidade é tua, então investires no teu autoconhecimento. até porque, mais uma vez, o nosso cérebro tem o viés de eu vou procurar o que é que está errado, não é? E tu me dizes, pá, eu estou assim, mas porque é que eu estou assim? E tu estás a procurar o negativo. Então, através do autoconhecimento, tu levas-te para o lado positivo, ok? O que é que eu preciso de fazer para não estar assim? O que é que eu posso fazer, independentemente, mais uma vez, de tudo aquilo que eu estou a viver neste momento e que até pode ser algo dantesco, o que é que eu posso fazer? E é por isso que tu vês pessoas com limitações extremamente felizes e outras que têm tudo e estão extremamente infelizes. Porquê? Porque não tem a ver com as condições, não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver com as decisões, aquilo que tu fazes com isso e também com o teu nível de autoconhecimento e de consciência sobre ti próprio e aquilo que é importante para ti, viver ou não. Sim, a história da relativização, não é? Exatamente, exatamente. Se tu brincar, relativiza como um daltónico olhar para o cubo mágico que olha e diz, ó, já está feito. É tudo igual. É tudo igual. É tudo igual. Muito bem Jorge, Jorge Continho. Obrigado, antes de mais, porque acho que é o teu tempo que não é fácil. Obrigado. Muito obrigado. Foi um gosto. Nesta boa conversa. Em relação a ti, podes encontrar estes e outros episódios de People First nas plataformas, podcasts habituais, YouTube, Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts. Não há nenhuma desculpa, contamos contigo no próximo episódio. Até lá, dá prioridade ao que importa e seja feliz. Este é um podcast Fidelidade Studio. Um espaço onde damos voz à vontade de pensar a sociedade e o mundo. ouve este e outros podcasts em fidelidadestudio.pt ouve este e outros momentos em fidelidadestudio. O que é um podcast Fidelidade Studio.